Como está? Eu quero falar sobre o chá de alecrim. Muitas pessoas falando, eu diria que está na moda não só no Brasil como no mundo todo, os benefícios sobre o alecrim. Eu quero falar realmente o que tem comprovação científica, quem tem que cuidar, como utilizar, qual horário usar. É um vídeo muito interessante. Pode ser algo que vai modificar bastante a tua conduta no teu dia a dia em relação ao alecrim. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista e antes de começar o vídeo eu gostaria de te fazer primeiro um pedido para você dar um like, curtir. Isso aqui é algo que você não gasta nada para fazer, apenas dá o joinha. Isso aí faz o nosso canal ser fortalecido. O canal é meu, o canal é seu. E a outra, com outro convite, na verdade tem pessoas que assistem os vídeos, gostam, compartilham, mas não são inscritos no canal. Clicam de desinscrever-se, gratuito, faça parte da nossa família Planeta Intestino. Pessoal, o alecrim, ele é uma erva aromática, né? Alguns gostam de dizer que é uma planta medicinal, mas na verdade é usado há muito tempo em chás, temperos. Ainda tenho um pouco de dúvida de onde foi a sua origem. A maioria dos estudos mostram que foi uma origem lá do Mediterrâneo. Mas isso aí não vem ao acaso no nosso vídeo. O objetivo aqui é eu citar para vocês, dentro de tantos benefícios que estão sendo ditos, ou entre tantas doses que estão sendo ditas para utilizar, o que realmente tem comprovação científica? Vamos lá? Papel e caneta na mão. Alecrim, ele tem sim ação anti-inflamatória. Tem dois ácidos principais, muito estudados do alecrim, que é o ácido rosmarínico e o ácido carnósico. E esses auxiliam quem faz o uso mais prolongado para dores articulares. Dores em articulações, dores de reumatismo, também para pessoas que sofrem de cefaleia, que são aquelas dores de cabeça mais recorrentes, que muitas pessoas sofrem ao redor do mundo. O uso mais continuado do alecrim tem mostrado benefícios para essa parte da inflamação. Outro benefício em relação a esses dois ácidos que eu citei, é em relação a diminuir a resistência insulínica. O que é isso? Pega o açúcar que está na corrente sanguínea e coloca para dentro da célula, para diminuir nossa glicemia. Isso ajuda para que? Prevenir diabetes, precisa de diabetes tipo 2. E pessoas que estão naquele tratamento inicial da diabetes, ou estão talvez para começar um tratamento, auxilia a melhorar esse controle glicêmico. Que interessante, né? E tem relação com esses dois ácidos. Outro benefício que é muito estudado é em relação a ação antimicrobiana. Por exemplo, como é que começou a estudar isso aí? Por exemplo, vamos citar na Índia. Lá tem locais muito quentes e lidam com muitos produtos de vendas alimentícias. E colocava o alecrim e muitas pessoas pensavam que era apenas para dar um aroma. Na verdade, não. Evitava a proliferação bacteriana dos alimentos. E na verdade, começou muitos estudos a mostrar que o alecrim tem benefícios para pessoas, por exemplo, que têm infecção do trato urinário de repetição. Por exemplo, é comum mulheres com cistite de repetição, o alecrim, ele tem benefício se você fazer o uso um pouco mais prolongado. Outro detalhe, pessoas que têm gastroenterite, que é totalmente da minha área. Pessoas com as infecções intestinais de repetição, que têm que organizar a microbiota intestinal com probióticos. Temos vários vídeos aqui no canal, se você digitar probiótico, doutor Fernando Lemos. Mas o alecrim, ele ajuda a combater bactérias patógenas que estão muito crescidas e proliferadas no nosso trato intestinal. Outro interessante benefício é em relação à ação antitumoral. Eu, como cirurgião, tenho sempre muito medo de dizer isso aqui. Ah, é bom para prevenir tal tumor que muitos estudos médicos, pessoas falam assim de uma maneira tão simplificada. Não é bem assim, mas na verdade tem alguns estudos mostrando que por causa dos compostos fenólicos que tem no alecrim, mostrou que tem benefícios na prevenção do câncer de próstata em homens e de mama em mulheres. Que interessante, né? Outra coisa que está sendo bem estudada é em relação ao crescimento de cabelo. Aumenta o fluxo capilar, o fluxo sanguíneo no folículo piloso. O que tem relação com isso aí? Porque na verdade o alecrim tem uma interação na ação da regulação da testosterona para o DHT, que é a diidrotestosterona. Isso aí acaba melhorando o fluxo sanguíneo nos folículos pilosos e isso melhora o crescimento de cabelos. Outro dado interessante é que ele age também no hipocampo cerebral, ajudando a diminuir estresse e a diminuir ansiedade para aquelas pessoas que fazem um consumo um pouco mais prolongado do alecrim. Também está sendo citado os benefícios do alecrim em relação à parte oftalmológica, em relação aos olhos. Que também é outro dado que a gente sempre tem cuidado de dizer, mas estão citando em relação a diminuir a degeneração macular. E aquela opacidade do cristalino que chega a levar para a catarata, ele ajuda a retardar este processo. Então também essa parte oftalmológica também está sendo estudada. E uma parte que eu trato muito é sobre relação à parte da digestão. Ele ajuda, ele é principalmente útil para a digestão de proteínas animais, tipo carnes, leites, ovos. Na verdade auxilia muito pessoas que eructam, arrotam muito, quem tem muitos gases. E também para quem sofre com dores abdominais com cólicas. Inclusive está sendo citado em estudos ginecológicos o uso do alecrim. Para mulheres que têm aquelas cólicas de tensão pré-menstrual, antes da menstruação, também tem benefícios. Na verdade a gente poderia citar muitos, mas eu quero ficar entre aqui que esses são os mais estudados. Mas uma parte muito importante. Qual dose usar? Qual horário usar? E quem não pode utilizar? O alecrim. Primeiro de tudo, não use o alecrim depois das 17, 18 horas. Pode interferir no sono, no ciclo do sono superficial, que é o sono REM, e o sono profundo. E eu vejo muitas pessoas sendo orientadas a tomar um chazinho de alecrim à noite. Negativo. O chá de alecrim você toma de manhã e à tarde. Pode ser antes do café da manhã ou antes do almoço? Como alguns estudos sugerem, pode. Mas pode ser no meio da manhã ou depois do almoço ou de tarde? Também pode. Eu nunca sugiro passar de três xícaras por dia. Nunca. Tem pessoas que têm me perguntado, ou que vão acabar perguntando ou pensando sobre o extrato de alecrim. É vendido em cápsulas. Até a maioria das vezes manipuladas, de 100mg. Pode ser usado duas vezes ao dia, antes do café da manhã e antes do almoço. Ou no meio da manhã e de tarde, que seja antes das 18 horas. Pode. Mas o melhor mesmo uso, que eu recomendo, é em relação ao chazinho de alecrim. Olha uma coisa que talvez vocês vão se surpreender. Eu prefiro muito mais que vocês comprem um alecrim em folha seca. Ou que já venha mais ou menos embaladinho nessas casas de produtos naturais ou de supermercados. Do que você usar o alecrim esse que você pega às vezes no campo. Às vezes algum amigo te dá. Porque muitas vezes tem contaminação por fungo e até mesmo resíduos fecais de animais. Que às vezes você, com a água quente, que você acha que mata tudo, que realmente isso não acontece. É melhor você pegar uma coisa que é um pouquinho mais, entre aspas, higienizado, cuidado. Pagar talvez um pouquinho mais, mesmo que nós sabemos que não é caro a compra do alecrim. E você utilizar desta maneira. É uma colher, pode ser uma colher bem cheinha, de sobremesa. Não é nem aquela colher pequenininha de chá, nem a grande de sopa. É de sobremesa. E você vai pegar uma água fervendo e vai colocar dentro de uma xícara, uma infusão. De mais ou menos 200 ml. E vai tapar e deixar ali mais ou menos perto de uns 10 a 12 minutos. Para todos esses benefícios serem passados para a água. E você vai usar de 2 a 3 xícaras por dia. De manhã e de tarde. Nunca depois das 18 horas. É o meu conselho. Não sugiro consumo de alecrim em mulheres grávidas e nem em mulheres que estão amamentando. Não tem estudos científicos nos dando embasamento para liberar para estas mulheres. Pessoal, não posso esquecer. Nós temos uma página no Instagram que é conteúdo diferente do que nós temos aqui no YouTube. Muitas pessoas têm se beneficiado. É dr.fernando. Underline, que é aquele tracinho bem baixo junto à linha. Lemos. dr.fernando. Underline, lemos. Eu estou frisando porque tem muitas páginas fake. Então digita de forma correta. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de dar um like. Isso aqui é tudo importante para nós continuarmos mantendo, fazendo esse nosso trabalho e o canal crescer. E eu desejo a todos muita saúde. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. E aí E aí